Clareamento de manchas é possível sim e clarear o melasma é mais possível ainda. Eu sou Maurício Pup, sou farmacêutico, especialista em dermocosméticos e dentro da minha área de atuação, vocês sabem, eu amo desenvolver produtos protetores solares e clareadores para tratamento do melasma. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês 5 produtos que vão deixar sua pele linda porque vão sim clarear o melasma. Dá um like aqui no meu vídeo, se inscreve no meu canal, clica no sininho também e não perca uma vírgula de tudo que eu vou te ensinar. O melasma é uma mancha escura que afeta principalmente as mulheres e só aparece no rosto. Nós não podemos confundir o melasma com manchinhas causadas pelo sol. A vovó tem manchinhas causadas pelo sol que aparece na mão, aparece no rosto também mas na forma de pintinhas. Nós também não podemos confundir o melasma com manchas de acne. A mancha de acne, o nome já fala, é mancha de acne, não tem nada a ver com melasma. Homem também pode ter melasma. É mais difícil do homem ter melasma, mas ele pode também ter o melasma. E o famoso melasma, ele pode ser classificado em melasma grau 1, melasma grau 2, melasma grau 13, melasma grau 4. Agora pega um papel para você anotar o que eu vou te falar. O melasma grau 1 é aquele melasma recente que tem menos de um ano, menos de um ano, então ele é novinho, as manchas ainda são claras. E para esse grau de melasma, eu indico o Clarivis NIA10, esse produto aqui vale ouro, de manhã e à noite, duas vezes por dia, turbinando o tratamento com Biosolioxi FPS50, que combate 15 tipos de manchas, que você aplica por cima pela manhã, à noite só o cérebro. Agora, se você tiver melasma grau 2 ou melasma grau 3, o melasma grau 2 é o melasma com 1 até 5 anos, então ele tem mais de um ano, menos de 5 anos, as manchas já estão mais escuras, e o melasma grau 3, chamado de melasma resistente, ele tem mais de 5 anos. É o melasma de tratamento mais difícil. Se você tem ou o grau 2 ou o grau 3, você vai usar Clarivis TX, que combate as manchas, porque atua em 21 pontos do processo da melanogênese, usa Clarivis TX de manhã e de noite, duas vezes por dia. E quando é de manhã, você turbina o clareamento com o Biosolioxi FPS50, então de manhã os dois produtos, à noite só a Clarivis TX. Mas, agora aqui com as mulheres que tiveram filhos, E se o seu melasma for hormonal? Se for o melasma que você ganhou na gravidez, que também é chamado de cloasma, nesse caso, você vai usar este serum aqui, que é específico para o melasma hormonal ou melasma muito resistente. Pode até nem ser hormonal, mas muito resistente. É o Clarivis TX Ultra Resiste. Para aquela mancha super resistente, como é o caso das manchas da gravidez. Vai usar do mesmo jeito, de manhã e de noite, de manhã e de noite, tá bom? Duas vezes por dia. De manhã, turbina com Biosolioxi Fator 50. Agora existe um grau de melasma mais grave ainda. Tem um grau de melasma, que é aquele melasma onde você já perdeu todas as esperanças, você já fez de tudo, já gastou dinheiro, ele tem mais de 10 anos, ele é muito profundo e muito resistente. Ele se chama melasma grau 4. Então, olha, memoriza e anota, né? É mais de 10 anos, muito profundo, muito resistente. Nesse caso, você precisa da alta potência clareadora do Clarivis High Potence. Este serum eu recomendo especialmente para o grau 4. Usa de manhã e à noite. Quando é de manhã, Biosolioxi Fator 50 por cima. À noite só o serum. De manhã os dois. Mas agora eu não vou deixar você na mão, não. Eu voltei aqui só para mostrar alguns dos meus resultados. Eu tenho mais de 50 resultados, que são as fotos. Olha a foto dessa paciente com melasma grau 1. Olha antes e olha depois. Fez o meu tratamento, olha. Agora uma paciente com melasma grau 2. Grau 2, olha. Olha a foto antes e olha a foto depois. Todas seguiram as minhas orientações. Agora melasma grau 3. Vou mostrar para você uma paciente. E olha que tratar melasma grau 3 é difícil, hein? Olha antes e olha depois. Outra moça com melasma grau 3. Eu ponho outra. Grau 3 também, ó. Antes e depois. Agora uma moça com melasma grau 3. Mas aquele grau 3 que veio da gravidez. Que veio da gravidez. Olha ela antes. Olha ela 2 e 5 meses depois. É melasma gravídico, né? E por último, olha essa paciente. Melasma grau 4. Que é aquele melasma que ninguém consegue tratar. Olha aí melasma grau 4. Olha antes e depois. Tem mais um caso de melasma grau 4? Produção, coloca aí. Põe a outra moça também no melasma grau 4. É isso aí, pessoal. É isso mesmo. Agora que você já sabe a solução para o melasma. Você já viu os tratamentos. Viu como eles funcionam. Já sabe classificar o melasma. Viu o antes e depois de vários pacientes. É só você colocar tudo isso em prática. Obrigado, pessoal, pela audiência. Espero que tenham gostado. Como se diz em italiano. Bacione e arrivederci. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.